Família é puro sentimento, o orgulho daquela primeira vez sem rodinha, do diploma e da casa nova, a admiração pelo sorriso, pelo brilho no olhar e pelo sonho realizado, a confiança nas conquistas, mas também a empatia pelas tentativas e recomeços. E o orgulho por eles serem quem são? Você sente? Respeito é apoiar seus familiares.